Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. O Pará ganhará rota turística da cerveja em Belém. A programação deve incluir passeio de barco pelas ilhas de Belém, visitas a restaurantes das ilhas, degustações, atrações musicais, além de visita guiada pela fábrica da cervejaria Serpa. Conheça mais sobre esse modelo que já é sucesso em cidades como Blumenau, Curitiba e Campos do Jordão em aprovissadopará.com.br. Já começou o prazo para a realização da prova de vida dos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belém e Câmara Municipal nascidos no mês de novembro. O período obrigatório para efetivar o procedimento vai até o dia 30 de dezembro. Sabe mais detalhes em aprovissadopará.com.br. Nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, começa o terceiro Encontro de Pesquisa e Patrimônio Cultural. O evento, que se estende até quinta-feira, tem como objetivo apresentar à sociedade as pesquisas sobre patrimônio cultural e ambiental, abrangendo cinco temas diferentes. Sabe mais detalhes em aprovissadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro da Cifaz Notícias. Um beijo e até qualquer hora. E aí